O meu Deus é maior A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir por fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia morrou Nas alturas, o Filho de Deus Eu vou seguir por fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia morrou Nas alturas, o Filho de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça Que não haja o brilho das estrelas Eu não temerei não Pois sei se para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu Oh, oh, oh A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus Ele quem me fortalece Eu vou seguir por fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia morrou Nas alturas, o Filho de Deus Eu vou seguir por fé Eu vou seguir por fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia morrou Nas alturas, o Filho de Deus Eu vou seguir por fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia morrou Nas alturas, o Filho de Deus Eu vou seguir por fé Com o meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia morrou Nas alturas, o Filho de Deus 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 Nas alturas, o Filho de Deus